Quando você quiser voltar Estou a esperar Com todo o grande amor Foi você quem me deixou E fui me a procurar Um amor melhor que o meu Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo Pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero, meu bem Não me interessa você Vivendo comigo Pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo Pra mim Minha Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero, meu bem Não me interessa você Vivendo comigo, pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo pra mim Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você fizesse a falta E agora me faz Espero que você decida E que volte logo pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero, meu bem Não me interessa você Vivendo comigo, pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo pra mim Se eu �lamar Se eu computer Eu gostaria Eu o meu bem Porque você sente Se eu愛 O meu bem Mas me lê E ela decision的 Se eu Eu Entra Obrigado.